Bala galera, sejam bem-vindos, mais um vídeo aqui no canal do nosso canal Wii Nerd React, eu sou ele, já tava falando Wii Anime, Nerd React, eu sou ele, então você que não vai receber bem-vindos, deixa o like do lado, compartilha, se inscreve e ativa o sininho, bora, 2 em 1 aqui pra vocês, Shine lançou, até quebrar, Ryoma Shigiri, Blue Lock, Shine, o nosso Velocíncio Escarlate de Blue Lock, o nosso Flash, e também aproveitando, o Drake's Music lançou há uns 2 dias atrás, Batra Blue Lock Monstro, Galera, o Batra é o meu segundo favorito, e o Shigiri é o meu terceiro, então o primeiro é o Isaac, né, eu gosto dos protagonistas, fazer o que, né, mas é isso aí, então bora reagir meu segundo, meu terceiro personagem favorito, num som só, unir o útil ao agradável, bora unir esses dois sons bravos, do Shine e do Drake's Music, primeiro vamos pro som do Shine, mas antes, um salve pros membros da semana, ó, salve aí, pra Cristiane Faveiro, membro Marujo, pra Cris, a mais nova membra, e pro Edu GBS que reassinou a assinatura de membro Rei dos Piratas, brabo, salve aí do GBS, seja bem-vindo de volta aí, meu mano, ele, certo, ele só tinha acabado a assinatura dele, reativou, muito obrigado, mais um mês aí, sendo Rei dos Piratas, o cara já encontrou praticamente o One Piece, só que tem um nível acima agora, temos o nível One Piece, você vai ter acesso ilimitado, nas lives, você vai poder pedir react ilimitado quando voltar às lives, logo logo vou estar de mudança, então por isso eu dei uma parada nas lives, porque eu tô ajeitando as coisas aqui, tá uma bagunça aqui em volta, porque eu vou mudar essa semana pra outra casa, então vou montar cenário novo, comprei muita coisa, comprei muita coisa pra montar cenário novo, vai ser um cenário totalmente diferente, vou ficar uns dias aí gravando com uma parede branca, até chegar as coisas pra montar cenário que eu comprei pra Shopee, mas isso aí, mas quando voltar, galera, as lives e tudo, galera, vai estar fino do fino, e quem tiver nas lives, for membro One Piece, vai poder pedir acesso a react ilimitado nas lives, e vai poder participar de lives aí, de bate-papo comigo, galera, vai poder ligar, vou mandar um link através do WhatsApp, que a pessoa vai ter meu WhatsApp, que foi minha boa One Piece, e eu vou poder interagir com a pessoa cara a cara em live, e geral do canal vai poder ver nós dois, batendo papo aqui ao vivo em live, bora lá, é isso aí, tamo junto, e roda o vídeo! Bom! Então galera, só bora, primeiro som do Shine, até quebrar, Ryuma Shigiri Blue Lock Shine, 3 minutos e 28, um, dois, seis e play! Começou, hein! Mano, é um dos mais estuosos também, design ainda é muito foda, cabelo, então, tá querendo dar o cabelo curto, eu achei da hora também! Na cabelo longo, na maior sensação de velocidade, de correndo, sei lá, mas foda. Ótimo! Vai do Chai! Eu não sou como é quem eu costumava ser. Eu só vou xarar essas correntes me prender. Pois eu já não tenho escolha. Tem uma vibe Camp Rock esse negócio. Eu não sou, tá ligado? Uma vibe Camp Rock, mano. Levada à música. Ótimo! Tem um motivo pra continuar. Pois amo futebol. Ela não dá mais pra usar. Não importa. E uma vibe adolescente, assim, se ela... Rádio Comil, Seu Camp Rock, tá ligado? De vidro jogador. Tão fácil de quebrar. Não queria atrapalhar, mas busco algo mesmo. Aquela sensação voltar. Foi foda. É. Com firmeza no chão pisar. Correr sem sentir medo. E Zag, você me fez lembrar. E o tio me vejo. Já não deixo me abalar. Eu tenho acompanhado. Estão esperando por mim. Onde se vejo? Então que seja pra quebrar. Nossa, tô tendo ele quebrando as correntes. Literalmente, tá ligado? Geralmente não. Seguiu segurado. Mas ele entendeu. Repetindo, eu quero correr. Mano, é música de rock isso, mano. Eu quero viver. Tudo o que eu preciso pra vencer e encontro em mim. Tem bando adolescente, tá ligado? Toda a confiança pra vencer e encontro em mim. Olha isso. Amém. Amém. Vai subir o gol. Se o que é pra mim sei que eu posso fazer. Nossa, ele é caminhoso. Nossa, mano, que vibe gostoso, mano. Galera, tô passando aqui no final do vídeo pra apresentar a BC pra vocês. A BC é uma plataforma que você pode, além de se divertir, ganhar dinheiro. Fica até o final do vídeo. Ah, mano, já quer. Já quer. Já quer. Mano, é isso, galera. O link do cara vai estar aí na descrição. Bora conferir o link do vídeo aí, mano. Bora se inscrever. Shine, bravo. 93, praticamente 94 mil inscritos. O cara tá chegando logo. Tá batendo 100k. Mano, um dia é meu sonho. Também vou chegar lá, se Deus quiser. Bora lá. Drake's Music. Batira, Blue Lock, Monstro, Drake's. Bora dar aquele like, bravo. 3 minutos e 30. 1, 2, 3 e... Pã! Instrumental, letra, voz, mix, master, Drake's, mano. O cara é um absurdo. Visual Beard. Foda. Como eu dava a todos ao meu redor. Eu e o futebol. Éramos um só. Me chamaram de estranho. Eu que só pensava em jogar. Ser o melhor do mundo é o que me fazia assinhar. Minha mãe me disse pra deixar um monstro me guiar. Então me perguntei. Preocupante essa mãe. Não sou eu e contrai. Fio te na minha arte. Vou até dormir um pouquinho no Blue Lock. Cês não sabem. Mas quem vê seu egoísa. Pode pa que tu exague. Veja um monstro aí também. Mas claro, não compara com o que eu tenho aqui. É. Um chute na cara, ele na verdade. Não sou eu e contrai. 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 Daí quando o Patrick deu o chute no monge. Mano, eu já falei. Epa! Esse anime vai ser interessante. Tá ligado? Foi tipo isso. Quem me fez gostar. Quem me fez dar um empurrão para gostar do anime. Foi o Patrick. Não foi nem o Izagi. F***. Embora eu goste mais do Izagi. O Patrick é meu segundo favorito. Quem me despertou para esse anime. Foi batida. Isso é um fato. Sinto que o brilho que eu carrego foi apagado. Eu sou para atirar. Tá louco, tá louco. Somado a praticar. Eu jogo certo. Sério, não é satirar. É pura tática. Pra você ganhar de mim. Nem mesmo com mágica. É o campo que eu componho. Futebol vem me alimentar os meus sonhos. Se necessário, vou matar o monstro. Fora essa desconstrução dele, mano. Esse livro do monstro dele. Eu tomei esse spoiler. Olha a maledição, mano. Mano, foi uma referência a monstro sem nome do Enigma? Eu senti um pouco ali. Aqui, hein? Ó. Parece que teve uma referência de leve ao Enigma. Me lembrou um pouquinho do Enigma. monstro sem nome, hein? Nossa, foda. Mano, o cara canta, o cara é brabo. O cara é, mano. É bonito pra porra. Vai tomar no cano. Zoeira, Zoeira, Drake. Zoeira, Zoeira. Mano, isso é foda demais. Ficha técnica e instrumental, Mix Master, Drakes, Vulgo Drakes, né? Vulgo Drakes, né? Nome artístico. Vozes e letras, Drakon. E Flash. É o Flash Beat que fez a letra também? Ah, certo. Ele deve ter pegado dicas, porque acho que o Flash Beat já zerou esse anime, né? Porque tá fazendo som de Blue Lock à vontade, né? Animação, Bird Edition, ele deve ter zerado o mangá, sei lá. Thumb, Shoto, em constante evolução, mano, brabo demais. Porque eu acho que o Drakes não deve ter terminado o mangá, sei lá. Daí, então, ele deve ter a letra aí... Eu sei que teve construção também do Flash que ele já deve ter terminado o mangá. Isso aí, mano. Bravo demais. E lembrando que daqui a pouco já vou reagir também, galera. Quando você vai estar vendo esse vídeo, daqui uns minutinhos, ou no outro dia, já vai ter o react do Mashup Kick, 10 fish, a caixa e cruz, mano. Vai estar bravo também no canal Drakes Oficial, bora lá? É um ganchinho pro próximo vídeo, isso aí, tamo junto. E, mano, tanto aqui o Shine, a vibezinha mais, mano, colegial, um negócio, mano... Não sei porquê, mano, aquele refrão tá me lembrando muito Camp Rock. Não sei porquê, mano, mas acho que tem alguma música que tem um ritmo muito parecido no refrão, tá ligado? E, mano, é uma vibe bem mais... Sabe, é bem uma vibe que combina com Blue Lock, assim, mano, tá louco? E agora o Drakes vai com esse jeito aí dele, mano, que ficou foda pra caramba. Usou várias técnicas aqui, mano, o cara, mano, o cara dá um show quando se fala de técnica e puramente talento, tá ligado? O cara, mano, tem uma desenvoltura, o cara... Porra, velho, não é à toa que o cara dá o curso, né? Porque senão é porque ele sabe o que tá fazendo, né? É isso aí, tamo junto e falou! E aí, tchau! E aí, tchau! E aí, tchau!